Eu vou esquecer Você quer que eu chore, você quer que eu ame, você quer de tudo, você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora, você quer que eu fique, você quer que eu mude, você quer de tudo Você perde tudo, você perde tudo Eu vou esquecer o que vai dizer, eu não vou beber o que você escolher Eu não vou querer saber o que vai fazer, não quero saber, não quero saber Eu não vou lembrar de telefonar, se você quiser sair, eu não vou brigar, se você quiser mentir, eu não vou brigar Não quero saber, não quero saber Eu vou apagar o seu telefone, você quer que eu chore, você quer que eu ame, você quer de tudo Você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora, você quer que eu fique, você quer que eu mude, você quer de tudo Você perde tudo Você perde tudo Já não importa o que quiser Quanto mais quer, mais perde Só você quer que eu... Só você não percebe, só você não percebe a razão Te escapei pelas mãos, eu vou apagar o seu telefone Você quer que eu chore, você quer que eu ame, você quer de tudo Você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora, você quer que eu fique, você quer que eu mude Você quer de tudo, você perde tudo Eu vou apagar o seu telefone Você quer que eu chore, você quer que eu olhe Você quer de tudo, você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora Você quer que eu fique, você quer que eu mude Você quer de tudo, você perde tudo Você perde tudo